Nossa, a gente tem que fazer o easter egg, hein? A gente tem que fazer o easter egg que eu não expliquei como é que faz, eu acho. Lembra o easter egg do God of War? Qual? Que eu falei que tem um easter egg que tu bate em umas estátuas numa parte do jogo e aí tu libera um número de telefone e dá pra ligar pra ele até hoje e ouvir a mensagem do Kratos. Mas eu acho que a gente não chegou lá ainda, né? Eu acho que eu sei... Ah, essas estátuas, mano, elas ficam onde... Tem cara de indie game. É, indie game. É, depois que você zera o jogo, você desbloqueia aquela sala lá. Aí as estátuas da sala.